Esse impacto que foi gerado no ano dos dois times. Mas agora o Inter está numa fase muito bacana com o Roger, porque o início do trabalho do Roger também trouxe algumas turbulências por escolhas para tentar criar um formato, uma maneira de jogar. E eu vejo o Inter um pouco mais evoluído nesse sentido do que o time do Grêmio e o time do Renato Gaúcho. Não vejo o Grêmio tão vigoroso. O Grêmio oscila muito. Mas deixou de lutar contra o rebaixamento ou ainda tem de ficar de olho? Marcelo, a pontuação só para o Grêmio está com 35, está na 11ª posição com 35. 35 não é um número confortável. Atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente já está vendo o lance do pênalti do Gêmeos em cima do Kuk. E é quando o Kuk abre o placar. Deixa eu dar boa noite para os nossos comentaristas hoje conosco. André Kfouri e também Paulo Calçad. Fala, Calça, tudo bem? Olá, olá. Marcela, André Kfouri, Felipe, fã de esportes também presentes com a gente aqui nesse programa. O jogo, uma vitória do Galo, uma derrota do Grêmio, óbvio, com pênalti, com muita coisa que aconteceu durante a partida. Mas o que me chamou a atenção é algo que é muito importante para o resto da temporada dos dois, principalmente para o Galo, que está na Libertadores da América. É a fragilidade defensiva que as duas equipes apresentaram no jogo, assim, mal organizadas. Bom, a imagem está no ar. Os dois times muito mal dispostos dentro de campo, organizados. E isso, para quem está na Libertadores, pode ser cruel, inclusive já logo de cara no jogo de ida. Então, assim, esse tipo de rendimento, de performance, o Galo, que está numa fase super importante em Libertadores da América, semifinal, não pode ter. Tudo bem, teve lá seus desfalques, mas chamou a atenção os dois times, bem bagunçados. O Aravena fez o gol do Grêmio e aí depois a gente vê o Deverson fazendo o segundo 2x1. Foi o placar final. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Fala, Marcela. Boa noite. Boa noite, Calçade e Felipe. Uma ótima noite a todos. O Atlético mereceu o resultado de hoje. O gol da vitória, mais um gol do Atlético marcado pelo Deivinho. A gente pode chamar ele, né? Claro. Pode, né? On fire. Não tem problema nenhum. Ele concluiu uma belíssima jogada com passes sincronizados, o tipo de futebol que o Milito tem tentado promover no Atlético Mineiro, que o time nem sempre joga no nível que pode, mas se a gente pensar na partida toda hoje, o Atlético Mineiro jogou melhor do que o Grêmio na sua casa, mereceu vencer. Tem aquilo que a gente conversava ontem a respeito do Botafogo, como que uma equipe que está próxima de um troféu tão importante quanto é o troféu da Libertadores faz para se concentrar e permanecer mobilizada no Campeonato Brasileiro. Isso também vale para o Atlético, evidentemente guardando a diferença que o Atlético não tem o objetivo no Campeonato Brasileiro que o Botafogo tem. Sim. Daqui a pouco é semana de Libertadores, viagem para a Argentina, confronto com o River Plate. Tem toda uma questão que você não consegue fazer com que os jogadores apaguem, não adianta. Por isso eu acho que no Campeonato Brasileiro o nível do Atlético não vai ser tão alto quanto na Libertadores e na Copa do Brasil, sem falar também na volta das semifinais. É até interessante, Calçad, porque a gente é a data FIFA, então é uma partida razoavelmente isolada que permite colocar força máxima sem que isso prejudique esses objetivos do Galo, Copa do Brasil e Libertadores. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você imagina que justamente por começarem para valer os compromissos das Copas, e eles a partir da semana que vem embalam, se esse era um jogo que o Galo provavelmente se mobilizou para fazer os três pontos e ter uma gordurinha, obviamente não para lutar contra rebaixamento, mas para já ganhar, já fechar quase a conta dois meses antes do que deve ser o Brasileiro para essa equipe. E tem também uma questão importante que é a próxima competição, as coisas não terminam, a vida do Galo não termina, se resume a esta Libertadores. Se ele for o campeão, tudo bem, está classificado para a próxima, mas o sistema de classificação é ver a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então você tem que estar bem nas disputas para poder também pensar lá na frente, porque é claro que nem todo mundo vai disputar Libertadores, embora a gente ofereça bastante espaço, ultimamente tem sido assim na Comebol, um time com estádio que tem o Atlético Mineiro, com uma ideia agora com uma SAF, com os investimentos que tem, tem que estar nas principais competições. Então ele tem também que trabalhar por isso, ele está na décima posição, na nona posição, 40 pontos e o Grêmio parou ali no 35. E ele tem um jogo a menos aí. Um jogo a menos, então tudo bem, pensar em Libertadores nesse momento está um pouquinho mais difícil, o Internacional tem 46 pontos, mas ele tem que jogar bem. Eu vejo o Brasileiro agora, nesse momento, como jogar bem, aproveitar todos os momentos para afinar a equipe para Libertadores da América. E, cara, o seguinte, não sei o que passa na cabeça do Milito, David, São Paulinho e Hulk, isso pode continuar, pode continuar. Não precisa ser, dependendo se ele conseguir jogar com Scarpa e Arana, quando for que o Arana puder jogar, com Scarpa e Arana como articuladores, armadores da equipe e três atacantes, pode funcionar. São composições da equipe para ter um time ofensivo. O jogo da ida, o primeiro jogo super importante é em Belo Horizonte, é aquela partida que é necessário construir um placar, ninguém está falando em goleada, mas pelo menos uma vitória para moldar o jogo da volta, o que é? Bom, River, agora a missão é vencer o jogo, a primeira parte eu resolvi em casa, quer dizer, esse é o cenário ideal para o Atlético Mineiro, um jogo que estará aqui na tela da ESPN. O André, a gente pensando no galo, então, na nona colocação, com 40 pontos, são seis pontos para o Internacional, tá? Os dois têm o mesmo número de jogos, 28 e 28. Mas você começa a imaginar um galo que briga por esse G6 ou imagina um galo que vai se mobilizar, acabar se mobilizando menos mesmo no Campeonato Brasileiro? É, a minha impressão é que o discurso vai ser sempre de buscar a melhor colocação possível no Campeonato Brasileiro, mas a direção das forças vai estar sempre para as Copas. É muito próximo, né? Está muito perto de uma final na Copa do Brasil, uma etapa antes, né? Que as semifinais já começaram. E tudo isso vale demais, em especial a Copa Libertadores. O Milito, na semana passada, depois do jogo contra o Vasco, falou, ó, quando eu cheguei aqui, eu sonhava exatamente com esse calendário, que é estar no trecho final da temporada, jogando três competições. É fácil? Não, não é fácil. Eu estava preparado para tudo que eu tenho enfrentado? Não, porque você só consegue aprender fazendo. Essa loucura toda de tantos jogos em tão pouco tempo. E ele até menciona, né? Se por um lado é muito bom para quem quer fazer um trabalho de alto nível, e ele fala sobre o aprendizado profissional que ele tem recebido aqui, jogando nesse calendário. Mas se é muito bom para quem quer fazer um trabalho em alto nível, competir em alto nível, estar próximo das conquistas, você terminar uma temporada tão ocupado. Ao mesmo tempo, você praticamente não treina. E aí chegou a hora de fazer escolhas mesmo. O Atlético, ele vai tentar no Campeonato Brasileiro o melhor que ele pode fazer. Mas ele vai se dedicar mesmo às Copas, em especial a Copa Libertadores. Calçado, e o Grêmio, né? Porque a gente teve um momento, aquele momento pós... Há rescaldo da tragédia no Rio Grande do Sul até hoje. Quando eu digo pós, daquele colapso total das pessoas isoladas, muitas fora de chuva, fora de casa. Esse jogo é um reflexo disso. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio e o Inter, que sofreram muito, no segundo tempo, no segundo turno, a gente colocou uma tela recentemente no Sport Center, estão entre os dois times, estão entre os seis melhores do segundo turno. Então, passaram aquele momento, se encorparam e apresentaram bons resultados. Como é que você vê o Grêmio aí nessa sequência de brasileiro? Primeiro que é impossível falar de 2024 sem essa questão que tomou conta do Grêmio, da juventude, do Internacional, porque ela foi muito grave e isso tem influência no rendimento das equipes. Não dá para a gente olhar para o calendário e passar batido nesses meses que foram de muito sofrimento e que os jogadores, gente, eles têm os mesmos sentimentos que todas as pessoas. Famílias que ficaram em perigo, familiares que tiveram que voltar alguns para os seus países, ficar fora de casa, treinar fora, num outro estado, jogar. Teve um momento que Grêmio e Inter jogavam todas as partidas viajando, como visitante. Então, o impacto disso é no rendimento de uma temporada. Aí você olha para o segundo turno, bom, os times conseguiram se recuperar um pouco. Isso não elimina esse impacto que foi gerado no ano dos dois times. Mas agora o Inter está numa fase muito bacana com o Roger, porque o início do trabalho do Roger também trouxe algumas turbulências por escolhas, para tentar criar um formato, uma maneira de jogar. E eu vejo o Inter um pouco mais evoluído nesse sentido do que o time do Grêmio e o time do Renato Gaúcho. Não vejo o Grêmio assim tão vigoroso. O Grêmio, ele oscila muito. Mas deixou de lutar contra o rebaixamento ou ainda tem de ficar de olho? Marcelo, assim, não é a pontuação só para... São seis pontos para... O Grêmio está com 35, está na 11ª posição com 35. 35 não é um número confortável. Talvez a gente tenha falado aqui com uma pontuação menor do que aquela que normalmente é considerada ideal. 44 pontos, 45, 43, quem sabe 41, não sei. O que não dá é para ter uma certeza em relação à pontuação. Então, 35 não é uma pontuação suficiente para se garantir. Falar, estou fora, já estou salvo, tem que ganhar jogos ainda. Tem que conquistar pontos. E não tem jogo a menos mais. Então, eu vejo o Grêmio risco menor do que de outras equipes que estão lá embaixo. O Grêmio na 11ª posição, você tem ali muita gente atrás. Só que tem uma proximidade, é o Grêmio com 35. Juventude, Bragantino tem 34. Criciúma e Grêmio, 35. São seis pontos do Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Ainda assim, o Vitória não te dá. Vitória, Fluminense, Corinthians. São equipes que precisam render mais. Então, isso pode dar até a tranquilidade para o Grêmio, mas precisa fazer ponto.